Fala meu amigo, tudo bem com você? Seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou estar mostrando para vocês pessoal a minha nova aquisição, comprei um Kayak Combat Fishing Box, aí eu vou estar mostrando ele para vocês e também vou mostrar as melhorias que eu realizei nele para as expedições de pesca que a gente realiza, beleza? Não se esquece pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso me ajuda muito, não custa nada para você, beleza? Bora com o vídeo então pessoal. Aí ó, como vocês podem ver então, esse aqui é o Kayak Combat Fishing Box, um Kayak que pesa com o Box 32,5 kg e tem uma capacidade de carga de 210 kg, vou estar mostrando para vocês aqui os detalhes dele em sua versão original e depois eu vou mostrar para vocês as melhorias que eu realizei aqui nele para as expedições de pesca. Então vamos lá, na Proa ele tem a alça, no Box também vem com uma alça em sua versão original, esse Box aqui ele tem uma cuba, cabe bastante coisa na cuba, dentro dela aqui ó e tem uma capacidade de 25 litros o formato da tampa, vocês podem observar, ela não deixa entrar a água e a travinha com um elástico aqui no Kayak tem esta cinta que auxilia o pescador a levantar, ficar em pé, presa aqui ó, uma alça de inox no centro do Kayak tem uma cuba, é seca, fundo até, tá vendo? Essa cuba ela é removível, onde dá acesso para dentro do casco do Kayak ele tem também porta copo, essa alça ômega aqui, tinha cinta que prendia o banco, que é a cadeira, tá vendo? A cadeira Pro, ela tem uma regulagem de dois níveis de altura então consegue fazer uma regulagem com ela e utilizar ela em dois estágios de altura no Kayak original vem dois suportes de vara, tá vendo? Vem os elásticos nesta amarração que está original no fundo aqui ó, no fundo aqui tem o dreno e mais uma alça para transporte nas lateral do Kayak tem esses elásticos aqui, que aqui é para você colocar vara, a vara deitada, você prende ela com o elástico para não cair aqui, tem dos dois lados, tá vendo? Tem também o suporte do remo na lateral dos dois lados, pode observar os dois lados tem suporte de remo em sua configuração original e agora vou estar mostrando para vocês o que eu realizei nesse Kayak de bricolagem e melhoria para realização de expedição de pesca no box eu instalei mais uma alça para formar um cabo para abertura da tampa em sua versão original ele não existe, tá? nas laterais do Kayak eu instalei dois suporte de vara frontal onde no Combat Fishing ou Combat Box não vem este suporte de vara é do Kayak Polares Armatos disponível aí na internet você acha para comprar aqui a cinta que travava o banco eu vou retirar aqui para vocês verem esta cinta aqui ela atrapalhava a colocação de estojo de isca debaixo do banco então eu comprei as alças ômega e transferi as alças ômega e transferi a cinta da frente para trás ou seja eu prendo a cadeira por trás ela não cai não desprende do Kayak e fica livre o acesso para mim colocar estojos de isca artificial debaixo do banco está vendo? então fica o acesso frontal livre instalei também nas laterais mais alças ômega que é para prender o que? salva vara salva remo prendo alicates tudo que eu for utilizar aqui no caso o Kayak vier tombar não corro o risco de estar perdendo aqui no compartimento de carga eu instalei aqui também mais alças ômega como eu não tenho a caixa o box né a caixa térmica original do Kayak eu instalei mais alças ômega aqui nas laterais e no centro eu consigo estar fixando a caixa térmica aqui com um elástico de moto na parte traseira além das alças ômega originais do Kayak que já está com um elástico eu instalei mais alças aqui que para amarração de de cinta catracada para mim está prendendo minha bombona e a caixa térmica também no Kayak para realizar a expedição de pesca 360 para vocês verem é um Kayak muito bom já realizei uma pescaria com ele está no canal muito estável muito bom mesmo agora agora aqui eu estou mostrando para vocês o Kayak carregado está vendo então aqui no bricolagem que eu realizei consigo prender no elástico a caixa térmica de 34 litros mais uma bombona de 50 litros onde vai todo a tralha de camping acampamento todas as coisas que a gente necessita e as coisas de cozinha é transportada tudo dentro do box ficou muito muito bom atende muito minhas necessidades essas alterações que eu realizei no Kayak tem a opção também aqui de eu prender mais um elástico no centro caso haja necessidade se tiver uma na represa água muito agitada com muita onda aí eu consigo estar prendendo também outro elástico aqui de frente para trás o qual deixa a carga mais fixa beleza é isso aí meus amigos esse foi o review para mostrar para vocês o meu novo Kayak Combat Fishing Box um Kayak top era um um sonho que eu tinha de trocar acabei trocando meu Hunter por ele um Kayak muito estável muito espaçoso e cabe bastante carga para pescaria beleza agradeço você que ficou comigo até agora no final do vídeo se inscreve no canal muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos no canal se inscreve aí isso me ajuda bastante beleza não custa nada para você até o próximo vídeo galera grande abraço no coração de cada um de vocês aí